E aí pessoal, me falando E aí pessoal, tudo certinho? Júlia por aqui É, eu não sei falar essas coisas direito Mais um episódio de ultra hardcore É verdade, é verdade Aquela velha história, vocês lembram da minha voz, continua a mesa, mas o meu cafofo É, e mais o funga-funga dele Olha, eu vou ser sincera, o Junior me mata de orgulho Eu fico assim, um pouquinho longe, fazendo outras coisas E quando eu volto, nós temos uma big mansão pra mostrar pra vocês Começar pelas nossas camas japonesas Pois é Diretamente no solo Pois é, pode falar É, o que eu ia dizer é o seguinte Quando eu falei que eu não queria fazer construções grandes Porque não era essa a ideia da série O pessoal, não, faz construção grande Faz não sei o que O pessoal também gosta Eu tá, então vamos fazer uma coisinha um pouquinho melhor Que nem a gente fala do hardcore Que não é porque é hardcore que nós fizemos qualquer casinha Pode vir a nossa casa na montanha Verdade Não é porque aqui é ultra hardcore Que nós vamos fazer um buraco qualquer no meio da terra Tá, então vamos fazer o buraco Tá, vai ser um buraco decente Decente, um cafofo decente O Junior se empolgou enquanto eu estive fora Que eu também tenho as minhas coisas pra fazer Então às vezes ele fica jogando offline sozinho Eu morrendo de medo dele jogar ultra hardcore Sem ter alguém na sua retaguarda Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou Olha só que lindo Tem um salão amplo aqui em cima A Mirelle vai fazer o tour pela nossa É, tá porque é novidade pra mim, né Baús, baús, como eu adoro Muitos baús Uma galinha ali em cima Esperando pra que eu mate ela Aquela galinha tava bugada Sabe o que que foi? Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só mostrar primeiro aqui embaixo, tá As nossas camas tão afundadas Porque tem meio bloco aqui, tá A ideia do meio bloco é aquela velha história Que no meio bloco, na parte de baixo Não nasce mob Então pra garantir Eu sei que tá bem iluminado Mas não custa a gente se prevenir, né Então eu fiz aqui meio bloco Caminha no chão, acampamento Como é um buraco Não vai ser cama, vai ser acampamento Por isso eu fiz o meio bloco aqui Tá Mirelle continua com Não, então Aqui em cima eu tava mostrando pra vocês Que o Júnior fez todo o teto de vidro Porque lembrando que no hardcore Nós não temos mapa Não temos como ver a localização de mobs Então o teto de vidro realmente nos ajuda A poder nos orientar melhor Ver se é dia, se é noite Ver se tem algum mob aqui por cima É, o que eu ia dizer assim, ó O negócio da... Do que eu falei pra Mirelle Continua É que a Mirelle Ela me cortou Era a Mirelle continua com Quatro corações, tá Ah não, eu falo sério Era isso que tu ia dizer? É, mas aí tu falou Tu continua fazendo turno na casa Pura palhaçada Tu fez aqui uma pontuação de galinha Tá, calma, calma Calma, calma Deixa eu acompanhar a Mirelle, então Vamos lá Deixa eu mostrar o que eu fiz, tá Cuidado aí, tá Eu tô Tô olhando as coisas Tô vendo aqui ao redor Você não tem nenhum bicho O que eu fiz? Eu sei que tô quase morrendo Tu cercou a lava Eu cerquei a lava pra ti não cair E eu fiz uma patetice Eu fiz uma patetice Quando eu botei isso aqui É convivência demais É, eu botei a cerca aqui Só que mesmo com um de altura O fogo pegou E a cerca pegou fogo É enfeito, né Fica dizendo É que tu cobre a lava com madeira e não sei o que Aí eu tive que botar uma troça de... Mas tava um de distância aqui, ó Não sei porque pegou Eu botei dois de distância Agora não vai pegar fogo na cerca Tá Pra fazer aqui Eu tava com fome A Mirelle tinha ficado com algumas comidas E tinha outras no baú Só que eu não achei Por isso eu fiz a plantação de trigo E eu peguei umas galinhas Eu peguei umas galinhas que tinham aqui Eu peguei a areia que tinha aqui Pra gente fazer aqui Isso aqui tudo era areia antes Pra fazer os vidros Eu peguei as árvores do pinheiro E eu botei quatro lado a lado Que nem a gente faz com as árvores da selva Tinha uma selva por aqui Eu acho que é pra algum lugar Eu fiz aqueles mega pinheirão E com aqueles mega pinheirão eu consegui madeira pra gente fazer isso aqui Bem legal, bem tranquilo Quem nunca fez é bem legal Coisa da 1.7 Tá lá a nossa selva Lá tem as árvores da selva A gente não tem ainda armadura, né? Eu tenho 10 coros Não, ainda não Com mais 4, o teu são 14 8 mais 8, 16 Faz pra ti um peitoral, tá? E o que eu fiz? Eu tinha posto as galinhas aqui E reproduzi as galinhas aqui Só que as galinhas sobem aqui Vem reto por aqui Sai fora, fugiram todo mundo Aí eu fiz esse cercadinho aqui E botei umas galinhas pra reproduzir Porque comida a gente vai sempre precisar 6 a gente faz alguma coisa? 6, espera mais 2 Eu faço um Tá Eu faço pra mim um outro peitoral depois Tá? Pelo menos tu que tá mais machucada Todo dói Tá, faz o seguinte Faz um O que? 1, 2, 3, 4, 5 Deixa eu fazer um capacete pra ti também Depois eu faço pra mim Tu tá mais necessitada Tá bom Ó, bota o capacete Toma Obrigada Olha só Vamos dormir antes que nossa mob é aqui em volta? Vamos Pra gente poder sair com segurança? Uhum Dormindo, acampando No chão Acampando No chão E aí os meus 4 coraçõezinhos Miseros Ó, aí eu fiz uma torre lá Pra melhorar um pouquinho A nossa visualização de longe Tá E eu comecei a fazer aqui A nossa mina Tá Enquanto a Mirelle espera aí Eu vou descer aqui Botei um bloco ali Que ainda não tem Nós não temos ferro pra fazer balde Então ela não tem água Tá Porém Cheguei num problema Hum Tem uma caverna aqui embaixo Isso não é bom? Ah, não Ó Tem uma caverna aqui Perdi um bloco de terra, tá? Perdeu um bloco de terra? Não, ele caiu lá embaixo Tudo bem Bota aqui, ó Bota aqui onde pedregou Não tem problema Tá, tô te vendo aqui Então, ó, tem caverna Só que se eu pular aqui Eu vou levar dano Já era Aham Eu sei que tem água aqui embaixo Se eu tirar aqui Eu posso cair na água Eu não vou levar dano Porém Vai que tem um esqueleto lá embaixo E eu levo Um dano do esqueleto Isso não vai ser legal Porque ultra hardcore A gente não regenera Com certeza Já basta eu, né? Toda mal das pernas Ah, deixa eu mostrar aqui, ó Eu aqui Deixa eu dar um F3 aqui Cheguei no level Ahn Lá, Y32 O ouro A gente encontra Do level 29 Pra baixo Ah, legal Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui pro lado E vou tentar cavar Ah, deixa eu só te perguntar Pra cá Oi Tu quer que eu te leve Alguma ferramenta? Que eu te deixe com alguma ferramenta? Tá precisando de alguma coisa Em duplicidade? Não, não Porque eu vou só Opa, achei mais uma caverna aqui Ahn Ai, ai, ai Tu Tu vai fazer o que? Pera aí Deixa eu iluminar isso aqui Tá, quer que eu descer contigo? Pera aí Deixa eu só ver Ahn Tem 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 mob pra lá Ahn Tá Tem mob pra lá Eu vou fechar aqui Tá Tá E assim, ó Eu vou ter que cavar Porque a gente tem que chegar Pelo menos no level 29 Pra poder pegar o ouro Tá Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu subir aí Eu vou fazer mais ferramenta pra gente Ah, eu fiz Por isso que eu queria saber Ah, tá Porque assim, ó A gente precisa tentar regenerar a vida da Mirelle Tá Sim É o nosso objetivo Eu consegui mais maçã Ó Eu consegui mais maçã Ah, deixa eu ver Ah, legal Eu tava fazendo madeirinha branca Madeira de eucalipto Aqueles de pinheiro Aí caiu árvore junto Caiu árvore Caiu árvore Caiu maçã Então isso vai ser muito útil na série Só precisamos agora do ouro O ouro é o nosso grande vilão Vamos fazer o seguinte Vamos dar um cortezinho aqui Daí a gente termina de cavar lá Aí a gente termina de cavar Vamos tentar achar ouro E aí a gente faz o seguinte Nós temos que sair pra tentar buscar melancia e abóbora Que são os objetivos da série Tá, mas primeiro vamos tentar curar a minha vida, né? Sim, sim Antes da gente sair A gente vai tentar conseguir ouro pra Pra encantar as maçãs E regenerar a vida da Mirelle Beleza Nós vamos dar um cortezinho aqui Vamos minerar um pouco E daqui a pouco a gente tá de volta Até mais Bom Emoções à vista Pois é As coisas estão começando a ficar perigosas Emoções à vista Aqui a nossa mina Descer aqui Segui esse túnel pro lado E achei uma caverna Lógico Lógico Lá É área É bem longe daqui Inexplorada Então eu não vou me aventurar pra lá Porque eu não sei o que pode ter Achamos um pouquinho de ferro E achamos a nossa primeira barra de ouro Tá Aqui, ó Só que assim, ó Neguinho Oi Isso Aqui, ó Aqui, ó Eu desci e achei aquele ouro lá, tá? Só que aqui Tinha um creeper lá Eu fechei aqui Tem grama aqui embaixo Tem grama ali Tem o nosso primeiro ouro Tem o nosso primeiro ouro Tinha um creeper lá embaixo Mas com a água ele não vai subir E eu fui tentar iluminar pra cá Tem uma caverna pra lá, tá? Então eu vou explorar aquilo daqui a pouco E eu subi pra iluminar aqui E tinha um esqueleto lá Então eu fechei essa parede também Nós estamos no level Y29, tá? Ó, aqui tem o nosso primeiro ferro Eu vou pegar esse ferro aqui Primeiro ouro Primeiro ouro Tá Vamos usar os nossos bons conhecimentos Vamos cavar em volta do minério E vamos torcer pra que esteja mais Tá, e eu tirei de ferro, né? Tu tá usando de pedra Eu tô usando de pedra Pra não gastar de ferro por enquanto Não, tudo bem Tá Só tem um ouro Poxa vida Me dá esse um ouro Enquanto o carvão ainda tá queimando lá Deixa que eu pego Tá, tá aí Já pode levar Vai lá então Bota isso aí no forno Deixa eu dar um corte rápido Que tá dando umas travadinhas aqui no meu PC Só um pouquinho Tá bom Espero que agora esteja tudo normal Tomara Pelo menos vai reiniciar meu PC hoje Que nem reiniciou ontem, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu tô me coçando Mas eu tô me coçando Pra explorar tudo isso aqui E é tão ruim Eu ter restrições De regeneração É Então vem comigo aqui, ó Vamos pegar esse lado da caverna Porque tem muito carvão aqui Eu só não quero que tenha esqueleto Porque esqueleto aqui nós estamos ferrado Eu sei, amor Sinto tanto Deixa eu iluminar aqui embaixo Eu vou descer, tá? Onde é que tu tá, amorzinho? Vem cá, me acompanha É, que eu não sei onde que tu tá Aqui, ó Aqui, ó Pra trás de ti Assina pra frente Oi Olha só, deixa eu te dar uma coisa Tu fez um... Mas espada não queria... Vamos nos preocupar O mais importante de tudo é a armadura Eu não tenho armadura Espada de ferro é de menos Eu mato com espada de pedra O que mais importante pra nós É a armadura pra proteção Tá É que tinha um pouquinho ferro e... Mas então guarda pra gente fazer uma armadura Não vamos desperdiçar Porque tudo é... Eu achava que espada de ferro fosse boa Justamente por ser hardcore E a gente tem que matar rápido os mobs Tá, eu vou ver Eu vou iluminar aqui Eu vou ver nos uma Morcego Morcego Oi Oi Quatro tochas Aqui tá cheio de ferro Ótimo Já estou indo aí Tá, acabou minhas tochas, tá? Tá, quer mais? Quero Ó Tá, Mirelle é o... Eu sou a... É Guardiã dos suprimentos A guardiã dos suprimentos Tá, deixa eu ver o que que nós temos pra cá Ah, pra cá é onde eu tava lá em cima, tá? Tá Então, tá Essa é a parte que a gente tava lacrado Que a gente pode vir pra cá Tá, então sabemos que aqui a gente tá seguro Tem mais ferro aqui em cima Onde? Ah, tu passou por um aqui, ó Deixa que eu pego aqui Tá bom Tá Cuidado com os pulos pra não pular de um lugar muito alto Pra não levar de um lugar muito alto E Enderman, isso? Oi? Não sei, tinha umas florzinhas de Enderman? Não Acho que não Tá, então aqui, ó Tudo bem Aqui tá iluminado Tá Vem cá, me acompanha Tu pegou o ferro todo? Peguei Pelo menos os que eu vi eu peguei Tá Vamos ver o que que nós temos aqui Lava lá embaixo Também conhecido como Morte Certa Também conhecido como Dança da Vitória Mirelle se ferrou Também conhecido Vamos fazer o seguinte Pra evitar problemas Fecha Pra evitar problemas a gente fecha aqui, tá? Perfeito Vou continuar Tá, vai na frente Desculpa, não queria te fazer aí na frente Não queria te fazer ser cobaia, mas Na minha atual situação É o que eu posso te oferecer Tá Tem uma água aqui Tá, cheguei no final, tá? Caverninha feia, ó Tá Pelo menos eu peguei uns peguinhos que estão aqui Mas nós já estamos no Y22, tá? A gente pode aproveitar isso aqui Descer e fazer aquela mineração que eu faço De dois em dois Certo Até a gente achar E eu tô com escada aqui, então Tá Tá Tá, pra onde que é lá o forno Pra gente poder já queimar mais umas coisas A miralha é toda perdida Júria? 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 Pode ir aqui em cima, tá? Tá Pra cá Pra cá Tinha creeper Eu queria ir pra lá Mas não vou arriscar Faltou a gente descer, ó Tem um lugar que a gente pode ir lá Deixa eu pensar Como é que eu posso descer isso aqui com segurança no Ultra Hardcore? Eu vou fazer uma escada aqui, né? Já vou fazer uma escada aqui, né? Vamos torcer pra que não tenha mob embaixo de nós Eu vou iluminar É tão deprimente ter um ouro só Puxa a vida Eu vou me aventurar aqui, tá? Ai, tá bom, amor Eu confio em ti Eu sei que tu é uma pessoa muito Aqui tem um monte de ferro, tá? Prevenida Então pega Mas tem um traço verde lá O que é um traço verde? Não sei um traço verde Pode ser um pedaço de creeper Ih Eu tive a impressão de ter visto Uma coisa verde Uma coisa verde? É um slime Slime! 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 Que que se ouve? Slime! Slime a gente precisa pra fazer pistão grudento Pra gente fazer a nossa plantação automática de melancia Eba! Muito bom Eu tô tentando E... Gente, eu sei que tá prudente demais Mas lembrem-se que isso aqui é Ultra Hardcore Sem regeneração Vocês sabem que a gente gosta de fazer gracinha Que é sempre muito bem animado Consegui duas Slime Ball Ótimo Tá Mas é muito tenso jogar nisso aqui, pessoal O negócio não é fácil Slime! Mais slime! Mais slime! Muito bom, amor Parabéns Mais slime! Dança dos Slimes! Dança dos Slimes! Perfecto, perfecto Dança dos Slimes! Objetivo de hoje Conseguimos Slime Ball E eu tô me aventurando Em território perigoso E o Junior vai fazer caquinha Não, o Junior não vai O Junior é tão prevenido E eu tô aqui toda histérica Olha pra um lado Olha pra outro lado Olha pra um lado Olha pra outro lado Lápis Lazuli A pessoa já pensando Que vai ser atacada por alguém Eu já tô... Eu vejo que tem um morcego aqui Não, esse aqui não é Eu vejo um susto Acredito Ah, tem esqueleto lá embaixo Tá Tá, e eu perdi minhas tochas Acabaram minhas tochas, tá? Ai, gordinho! Não, mas tudo bem Oh, olha só tudo que a gente já fez Tá, mas tu tá bem perto do carvão ainda, não tá? Ah, não, aquilo ali é o maelho Eu tô cheio de carvão Tá, então faz mais tochas Só não tenho madeira? Eu tenho aqui 27 Tenho 46 Não, mas assim, ó Lembra que essa série A gente tem que se segurar Pra... Pra fazer episódios curtos Hum Então É verdade Nós já fizemos os nossos 25 minutos quase Dessa série de hoje Puxa vida, é tão difícil É tão difícil Mas assim, ó Pena a gente não ter encontrado ainda O... Isso aqui Deixa eu só ver se tá seguro O esqueleto Deixa eu ver se o esqueleto não tem como subir aqui Não Não tem como subir aqui Eu vou botar isso aqui Pra saber que tem esqueleto, tá? Tá Ai, amor Como é que é mesmo a bota? São quatro... Imagina assim O teclado numérico Um, quatro, três e seis Um, quatro Três e seis Ah, tá Tá Aqui tá cheio de ferro Eu já vou levar ferro pra ti Vamos só acabar o episódio já? Tá bom Pra gente poder explorar isso aqui com calma Amor Oi Eu posso te dar as minhas armaduras de couro? E eu fico com a cor de ferro? Pode, claro Por causa da minha condição assim Eu só... Tu tem madeira aí? Eu tenho Eu quero só iluminar um lugar aqui Só pra garantir que não vai nascer mob Tá, mas por que tu precisa de madeira pra iluminar? Tá, me dá tocha então Pra me fazer tocha com o meu carvão Ó Tá Eu quero só iluminar essa parte aqui de baixo Pra não ter problema de vir mob Tá Tem mais ouro aqui, Mi Ah, é ótimo, deixa eu pegar Deixa eu vir pra cá Deixa eu já iluminar isso aqui Pra não ter chance de spawnar Eu achei que tem mais coisa pra lá Aqui eu não vou ir Tem creeper É Tem creeper Cuida, neguinho, cuida Protégio aqui Porque aqui, ó Ele não... Ele... Tá, depois eu mato ele, tá? Tá Deixa eu fazer o seguinte Agora quando a gente já iluminamos isso aqui Eu posso tirar aquela fonte de água de lá É, porque é muito irritante Andando com isso aqui Não consigo muito bem não Deixa eu ir primeiro A gente tira isso aqui Ui, ai, ai, ai Difícil Difícil Pronto O que que tem ali? Ah, ali tem carvão Ah, ali tem monte... Eu vejo essa planta verde aqui Sim, tá cheia de coisa Tira ela então E eu devo um susto achando que é um creeper Não, mas deixa grama Deixa grama Ah, mas se assusta Não se assusta Tá Gordinha, vamos acabar o episódio? Vamos Vamos que nós estamos ainda... Não perdemos nada de vida Isso é muito bom E eu consegui já 10 gosmas de slime Muito bom, gordo Que produtivo Fica aqui do meu lado Vamos se despedir do pessoal Tá, deixa eu tirar esse último carvão Que eu tenho paixão por tirar carvão Deixa Tá Vem pra cá Fica de costas sempre pra um negócio assim Pra ter certeza que não vai acontecer nada Pra ter certeza que não vai acontecer nada Sim Tá, gente Mais um episódio do desafio ultra hardcore Pelo menos não perdi mais corações E estamos no caminho certo Já conseguimos gosma de slime Pra fazer o nosso objeto Olhando pro lado e não vê ninguém Ai, tá Pra fazer a nossa plantação automática Totalmente automática Começamos a achar o ouro Pra tentar regenerar a vida da Mirelle E já estamos com ferro Pra se proteger um pouquinho mais com armadura Com certeza Recadinhos, Mirelle? Hoje é quarta-feira E lá no blog É dia de... Eu acho que hoje eu vou botar... Se eu não botar caixinha de correio Eu vou fazer alguma resenha Mas fiquem de olho que no final da tarde Vai ter algum outro vídeo Vai ter um segundo vídeo No meu canal E não esqueçam também Que o desafio ultra hardcore Vai estar no meu canal Então acompanhem também a minha visão Tem like favorito nos dois vídeos Que isso ajuda bastante E estimula a gente a continuar produzindo Vídeos de qualidade pra vocês Com certeza Nós vamos agora então pegar O restante desse ferro Provavelmente vai dar pra fazer Uma armadura completa pra cada um Acredito que sim E eu vou então agora sim Fazer um buraco até o level 11 E vou tentar achar mais ouro Pra gente tentar regenerar a vida da Mirelle No próximo episódio E sair em busca Das nossas melancias e abóboras Então gente Por hoje ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram do vídeo Clique no like Clique no favorito Clique no ok Compartilhem o vídeo Nas redes sociais Isso tem ajudado muito No crescimento do canal Obrigado a todo mundo Que está nos ajudando Como a Mirelle falou É sempre um incentivo Pra gente trazer coisas novas E gravar vídeos novos Pra vocês E eu estou vendo que Cada vez mais está chegando Gente nova no canal É bom ler os comentários De todos Com certeza Podem continuar escrevendo Que a gente vai sempre responder Por mais trabalho E tempo que isso nos tire Mas é uma coisa que eu gosto de fazer Faço com prazer Porém vale lembrar Que se vocês tiverem Um perfil privado No Google Plus Eu não consigo responder Então Me adicionem num círculo Me circulem Ou botem como perfil público Que aí eu vou responder pra vocês Caso eu não tenha respondido ainda Deem uma conferida Nas configurações de privacidade Do Google Plus Que provavelmente seja isso Tem uns 4 ou 5 Que eu vejo Que me escrevem sempre Que eu não consigo Responder por causa disso Então Dê uma conferida lá Que a gente vai sempre Responder pra vocês Tá gente Por hoje era isso Ficamos por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Like favorito sempre Tchau tchau Beijo beijo pessoal